No final da manhã desta sexta-feira o secretário municipal de obras e serviços públicos da capital Antônio Araújo esteve no bairro do Sacavém, mas precisamente na rua São Luís para acompanhar o início das obras no que diz respeito às casas que foram atingidas no mês de março, aquelas chuvas intensas que caíram no início do ano passado que atingiram diversas partes da cidade acredito que você telespectador deve lembrar que no final de março algumas casas na rua São Luís no bairro do Sacavém foram atingidas aquela por exemplo, aquela casa amarela, ela teve boa parte da sua base removida a chuva acabou fazendo com que a terra descesse e aí os moradores da casa tiveram que desocupar o imóvel rapidamente após todos esses meses em que a prefeitura de São Luís tentava manter o diálogo com os moradores e os moradores procuravam bastante a prefeitura de São Luís para tentar resolver essa situação hoje foram iniciadas obras nessa região começando justamente por esta casa amarela a demolição dela está sendo feita tendo em vista que não há como recuperá-la sobre a situação deste imóvel e de todos os outros que estão no perímetro da região atingida pelas chuvas, perímetro que havia sido interditado pela Defesa Civil eu conversei com o secretário municipal de obras e serviços públicos que explicou a situação havia um pedido do morador de preservar essa casa fizemos tudo o possível fizemos tudo de solo, contenção mas eles entenderam que é inviável essa casa ficar aí, é área de risco então nós estamos fazendo demolição manual não é possível fazer a demolição mecanizada a benfeitoria será indenizada foi feito um trabalho de pleno acordo com os moradores um ponto importante que a gente deve destacar é que toda essa situação aconteceu devido à forma como o solo vinha sendo ocupado é importante frisar isso apesar da demora na resposta do poder público em resolver a situação após o ocorrido é importante frisar que a ação humana nessa localidade, nessa região com as pessoas mexendo no terreno de qualquer forma sem um prévio estudo do terreno acabou motivando essa descida da terra aqui e a gente dá esse alerta não somente para este ponto onde as pessoas devem evitar mexer novamente na terra mas em outras localidades da região aqui de São Luís porque nós sabemos que diversos bairros são feitos de altos e baixos muitas casas construídas no alto, há casas em região baixa então as pessoas devem ter bastante cuidado no momento de mexer no terreno devem olhar bastante primeiro até saber se pode ou não mexer para evitar situações como essa que aconteceu no final do mês de março do ano passado aqui no bairro do Sacavém João Carvalho Júnior para Voz das Ruas